Já conhecemos bem a seleção da Irlanda do Norte. É uma seleção muito forte fisicamente, que nos vai criar muitas dificuldades. O mais importante é focarmos na nossa preparação para o europeu. Obviamente queremos entrar a ganhar e a nossa ambição é sem pressa. Entramos em todos os jogos para ganhar e isto não vai ser exceção. Podermos jogar contra seleções parecidas com o que vamos encontrar no europeu é muito importante para nós. É preciso ter os pés de Santos na terra. Nós cumprimos o nosso objetivo, que era estar no europeu. Vamos estar lá, vamos dar o nosso melhor e honrar a nossa camisola. Apesar de estarmos há praticamente seis meses da competição oficial no Euro, para nós é importante começarmos a expor, entre aspas, as nossas jogadoras a este tipo de registro e a este tipo de dificuldades. A preparação é sempre muito curta, enquanto em quatro dias fazemos dois jogos. Mas para nós e a nossa missão e aquilo que nós queremos, achamos que mais do que treinar é sempre importante competir. E tendo a oportunidade de competir duas vezes, nós não vamos desperdiçar e é isso que queremos. Queremos que as jogadoras tenham o maior número de contacto em contexto internacional possível. E iremos aproveitar estes dois jogos também para fazer evoluir a equipa, numa preparação de alguma continuidade, que é isso que temos programado para este meio da época que temos. O espaço de seleção e quem tem estado atento às convocatórias não é um espaço fechado. Temos tido sempre oportunidade e espaço para ter várias jogadoras e assim que elas mostram qualidade, nós como estamos atentos, decidimos e tomamos as decisões de chamar. Neste momento achamos que a Ruto tem as condições e que poderá ajudar a seleção em alguns momentos e por isso aqui está a imagem de todas as outras, em função disso sempre. Acho que estamos no espaço do Euro por mérito próprio e queremos mostrar no Euro que não foi por acaso. Agora sabemos que os nossos adversários são muito fortes, nos jogos vão ser um nível de exigência altíssimos, vai ser preciso um Portugal ao mais alto nível de superação constante para poder honrar a nossa camisola e fazer aquilo a que nos iremos propor. No entanto, temos algum tempo de preparação e é nesse sentido, fruto das dificuldades que nós sabemos nos encontrar no Euro, que iremos fazer a preparação durante estes próximos seis meses. Agora estamos cientes que irá ser muito difícil, mas convictos que iremos fazer tudo para honrar a nossa camisola.